Alegal, vai! Tem que assistir o cara não! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to Santa! Happy birthday to you! Que eu venho a serfa! Que eu venho a serfa! Ainda não é Deus! Saúde! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Parabéns pra você! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Parabéns pra você! Ali tá com a mania perna! E aí, tira! Essa é com a mão! Tira, vem! My cord, então! Ah, que beleza! Não, mas o que ele tá fazendo, meu? Ah, ele falou! Ele falou uma rosca! É uma doceira! American Pie! Ah, vacalhou no bolo! Que vacalhei com o bolo, cara! Ele não sabe cortar o bolo, vai ser ela! Ah, vai! Vai, vai! Pra mim, ele vai comer o bolo! Suga! Ah, ele sobrou um buraco no meio! O primeiro é pra mamãe! Pra você! Pô, galera! Esse bolo aqui, o primeiro pedaço, pra quem é, é uma pessoa que eu considero pra caramba! E... Tira! 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 Dá, dá, dá! Tira! Pô, galera! Quem é o primeiro aí, pô! Fala, irmão! Pega aí! A carninha, é! A carninha, é! Chama lá pra carninha! Chama lá pra carninha! Chama ela, chama ela! Chama ela! Deus do nível ali! O pai sabe cortar um bolo! O pai é filho do velho cortador! Toma a coisa ali, ó! Vai ser ele aí, ó! Ah, vai! Até tu tá babando, né? Basta a banhão! 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 É! É, é pedaço bom! É uma faxinha história! Chamam arros com! Você sai de bom! Pois, é! De bombos! Bambos! Ô, rapaz, ficou um pedaço! Ô, meu, peraí, peraí! Peraí que o meu pai vai aparecer no vídeo! É de bão bom! Ó, Rog. É de bão bom! Peraí, você tem a determinação social esse pedaço aí! Ô, escuta o são! Ai, cara, vem cabaão! Vem, cá! Vem, cá! Vem, cá, vem, cá! Vem, cá, vim, cá! Bater foto, vai, vai! Tá, vai lá, vai! Foto! Foto! Foto Mateuco! Que foto, né? Ah, ele enganou que nem aquele dia! Aquele dia que a gente não gosta de foto! Boca a boca!